Pois então né gente Desculpa a demora Mas um feliz ano novo pra todo mundo galera Eu sou Rafa Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo Mano, eu demorei 5 dias Pra postar esse vídeo Mas tá aí, mas antes de mais nada Deixa teu likezão, likezão gostoso De boas vindas aí pra 2023 Que eu tenho certeza que vai ser melhor Eu vou resumir o nosso ano, vou mostrar alguns números E mano, principalmente agradecer A tudo que aconteceu em 2022 Ou quase tudo né Eu vou explicar aqui nesse vídeo Mas antes de mais nada Também já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Apareceu aqui basicamente Segue a gente aí Porque, mano Eu tô muito ativo no Instagram E as parcerias tão tudo lá né mano Então segue nós lá E dá essa força, beleza? Enfim pessoal Primeiramente Feliz 2023 Feliz ano novo Eu sei que hoje é dia 5 O dia que eu tô postando Mas feliz 2023 Porque, bom Eu dei feliz 2023 Feliz ano novo Nas lives né Então se tu não tá sabendo As lives voltaram mano Então, spoiler aqui Do vídeo que vai sair ainda Mas enfim As lives voltaram Já temos um servidor de Minecraft Mas a gente não quer falar do futuro Hoje a gente vai falar do ano passado mano Então galera Voltando um pouquinho Pra dia 1º de janeiro Ou melhor Dia 31 de dezembro de 2022 A gente acabou o ano Com 29.700 inscritos Quase que a gente acabou o ano Com 30.000 inscritos Porém Digamos que eu meio que Desde o final de novembro Meio que parei com vídeo Parei com live Porque aconteceu muita coisa Tava estudando pra fazer a prova do OB Meu veinho ficou doente Ainda está no hospital Então rezem por ele mano Rezem pelo meu avô Que ele vai ficar melhor Mas outra coisa também Que aconteceu Gente, muita coisa aconteceu Tá ligado? Muita coisa aconteceu E eu não tava Eu tenho que gravar Pros parceiros Pros contratos que eu tenho Então Tá muito na correria Eu Os outros Pode ver mano As parcerias Eu soltei de boa Mais live Vídeos como esse mano Que eu gosto de fazer Vlog raiz Tipo uns vlogzinhos assim Eu não tava conseguindo soltar E agora mano Esse ano A gente vai Eu vou tentar fazer um por dia Eu juro que eu vou tentar Fazer mais vlog Porque me pediram E eu gosto Da garai De falar com vocês Ligar a câmera E falar Um monte de besteira Tem coisa melhor que isso? Enfim Não só isso gente Agradecer Porque foi um ano De muitas conquistas Muitas parcerias Agradecer as minhas parcerias Pelo amor de Deus Muito obrigado As parcerias Mano Tem parcerias Marcas que já vim fazer 3 anos A Rox é uma que Confia no nosso trabalho A nossa querida Daza Se Deus quiser A gente vai renovar em 2023 Coração Mas enfim Marcas que deram oportunidade Pra gente Fizeram a gente crescer Evoluir Pensar em formas de melhorar Algumas ainda Eu não trago aqui no Youtube Eu trago só um unboxing Ou um review Mas eu trago muito conteúdo No Instagram também Então confira o Instagram Por isso que eu falo Vai no Instagram Que lá vocês estão sabendo O que está acontecendo Na vida do Rafa Mas enfim Foi um ano de conquistas De desafios Eu gravei uma série Mano Você tem noção disso Que eu fiz uma série em 2022 Que vai lançar Provavelmente em março Eu não posso falar mais que isso Mas gente Eu gravei uma série Que vai sair ainda Numa plataforma de streaming Que eu vou falar Mas é famosinha É famosa Mano Probo Enfim Aí tipo Cara Cara isso foi um desafio Pra mim Eu nunca tinha atuado Mano Nunca tinha Imagina Decorado um texto Pra falar E eu tinha muito texto Trocar figurino Maquiagem Gente Foi uma experiência Incrível Então Outra coisa Que eu virei apresentador Apresentei dois eventos Eu comecei apresentando O maior evento O maior evento do sul do Brasil Que foi o anime Extreme Gente Vocês tem noção Mano Eu nunca tinha apresentado Nada É sempre eu Nesse cenáriozinho Que é o meu quarto Tá ligado Aqui tá minha cama Tá ligado Mas é um cenáriozinho Que eu criei Que eu improvisei E do nada Tipo Você quer apresentar Os maiores Influenciadores Do Brasil Enaldinho Gato Galáctico Mano Tava o Wendel Bezerro Dublador do Goku Tava Canal PeeWee Gente Era muita gente Eu não vou lembrar Guilherme Oz Tava Haru Mano Muita gente Eu falei Enaldinho Painzeiro Meu Deus Eric Clapton Do canal do Clapton Eric Clapton Até me afoguei aqui Desculpa gente Mas enfim Eu provavelmente Vou deixar um monte De famoso de fora Porque eu não tô lembrando De cabeça mano Mas assim ó Tem no canal aí Só vocês verem Alguns vídeos Que eu vou conseguir fazer Mas o dia foi O dia do Anime Dream Foi muito corrido Foram dois dias Sábado e domingo Foi dia 15 e 16 de novembro Se eu não me engano Por isso que eu falei Que novembro e dezembro Galera Foi muito corrido Pra mim Termos de conteúdo Termos de gravar Pra parceria E tinha evento Num sábado Num domingo E eu tava apresentando Eu apresentei o Dream Fest Também Esse ano Foi meu segundo evento Que eu fui apresentar Mano Os dois dias também Sábado e domingo 26 e 27 Tipo Eu apresentei o Anime Extreme Daí deu uma semana Eu apresentei Outro evento Também Que é foda bagarai Que é o Dream Fest Mano Então Cara Eu não podia estar mais Como é que eu posso dizer Mais feliz com isso Por me conectar Com o público Por me ter Vocês tem noção mano O que apresentar Falar tipo Vem aí gato galáctico Vou bater um papo Com o canal PeeWee Bater um papo Com a Haru Cara Bater um papo Com esse Galera que eu assisto mano Tipo vocês batendo um papo Comigo Tá ligado Não que eu tô me comparando Com os caras Que tão lá em cima Mas só pra vocês Terem uma ideia Tá ligado Tipo eu assisto os caras E eu pude estar com eles Nos bastidores Conversando Vendo como eles são Tipo E eles são gente como a gente Então Além de apresentar Pra um público Tipo vocês Não sei se algum escrito meu Tava lá Então comenta aí Mas foi tipo Sensacional mano Então essa questão de Eu participei de uma série Eu virei apresentador Do maior evento Do sul do Brasil Que é o Anime Extreme Então foi tipo Meu primeiro evento Como apresentador Eu já tava no maior evento Tá ligado E eu apresentei também Um outro evento maravilhoso Que foi o Dream Fest Como eu falei também Que eu já tava com a experiência Lá em cima Então Foi fichinha Como eu disse também As parcerias esse ano Foram assim ó Incríveis mano Incríveis Eu gostaria de ter feito mais No Youtube Mas como eu falei Esse ano foi complicado Correria bagarai Tá ligado No início do ano Deu os problemas também Com questão de De Strike E a gente teve que criar Outro canal E a gente ia perder Então foi uma correria louca Com relação a isso Mas deu tudo certo Tem um vídeo que eu vou explicar também Por que eu parei com os reacts É uma coisa mais séria E não é pra agradecer esse ano Mas a gente Gravou muito React Gravou muito Nerd Indica Muita Gameplay Canalzinho da Dice Que é a parceira Que barra patrocinadora Barra aqui ó Não me deixe Mano eu gravei muito conteúdo lá Então tipo Tem cinco vídeos É um vídeo por dia Que tá lá mano Então confere Vai lá comentar Beleza Enfim gente E agora Eu vou mostrar pra vocês Então corta aí rapidinho Estamos aqui né No meu canalzinho mano Então hoje é dia Eu tô gravando dia 4 de janeiro Pra sair dia 5 Por isso que eu falei Cinco dias atrasados Mas enfim A gente tá com 29.800 inscritos Vamos chegar ao 30k Se Deus quiser Até o final de fevereiro Um vídeozinho mano Vamos botar aqui ó Os vídeozinhos Tipo duas semanas Que eu gravei vídeos E se vocês Prestarem atenção São mais das parcerias Tá ligado Porque como eu falei Eu recebo as coisas Eu preciso gravar pra eles Ou eles me pedem Rafa grava um unboxing aqui Vamos te enviar o produto Então eu vou lá e faço Então tipo Um mês atrás Eu fiz um vlog Tipo é muito tempo Tá ligado Daí tá aqui ó Nintenda Parceria Rocks Rocks Nerd ao Cubo Então meus vídeos São só de parceria Shorts tá tendo mano Shorts aqui ó Tu bota no shorts É bolado Tem praticamente todos os dias Eu consegui manter Graças a Deus Tá ligado Graças a Deus Estamos aí com vários shorts De Mines, Craftings Rens, Fries Mas alguns outros diferentes Tipo esse efeito Transformava você em anime A bandinha Enfim Uns aleatórios Que são legais Tá ligado Mas E as lives As lives voltaram Faz aqui ó Faz 6 dias ó Esse aqui se eu não me engano Foi na véspera Deixa eu ver Foi dia 2 ou 3 de janeiro 6 dias atrás É foi Foi antes na verdade Foi dia 30 de dezembro Daí Esse aqui foi dia 31 Não Acho que foi dia 29 30 E enfim Vocês entenderam né Foi o final do ano E o início do ano Que eu comecei com as lives Nessa live aqui ó Eu botei até ó Especial de ano novo Foi um dia atrás Que foi dia 2 ou 3 Foi a primeira live do ano Que eu fiz E ontem eu gravei essa aqui Porque a gente conseguiu arrecadar dinheiro Pro servidor Então gente A gente tem um novo servidor De Minecraft Mas cara Lives Vão voltar A gente fez algumas aqui 3 meses atrás Muito tempo gente Muito tempo sem fazer live A última live tinha sido Há 3 semanas 2 meses Imagina 2 meses Que foi de Halloween Daí a gente fez uma aleatória Há 3 semanas Daí a gente tá voltando gente Mas Isso que eu queria dizer Pra vocês Não desistam de mim Por favor mano A gente tá voltando Tem muita playlist Tem muito vídeo Assim ó Pra vocês verem aqui ó Rafa Nunes mano Não diz quantos vídeos eu tenho Ah eu tenho que tá em outro canal Mas gente É muito vídeo Tá ligado A gente tem muito vídeo Então Cara Só assistam aí Comentem nos vídeos Ajuda demais Mais uma vez eu peço Me sigam no Instagram Que lá tem muita coisa mano Eu posto todo dia no Instagram Stories Reels Vamos lá mano Vamos lá dar essa força pro Rafa Beleza E esse ano Eu quero chegar a 10k no Instagram Dá força aí E é isso gente Queria agradecer vocês Porque sem vocês aí me assistindo Sem vocês me apoiando Eu não estaria aqui né E enfim mano Esse ano De 2022 Que passou Foi bem Digamos Foi meio a meio Não sei Mas Foi muita sensação Diferente junto É isso que eu quis dizer Perrengues Como eu falei Final do ano Agora então Foi muito perrengue Eu vou zittutar No hospital ainda Provavelmente Este final de semana Que tá saindo esse vídeo Eu vou instalar com ele E é isso mano Eu só tenho a agradecer vocês Mozão tava aí Sempre me apoiando também Obrigado mozão Obrigado mozão Desculpa ser chato né Às vezes a gente é chato né gente E desculpa vocês também Por ter ficado sem conteúdo Aqui no YouTube Como eu falei 2023 Eu vou fazer promessa já Vlog Todo dia Eu vou tentar gente A quantidade máxima de vlog Ah caiu uma coisa no chão Eu vou fazer um vlog mano Vocês vão ter que me aturar Tá ligado Tudo que chegar Vai ter unboxing Eu pretendo voltar com tudo Com nerd indica Que mano Eu indico o produto pra vocês Tá ligado Que eu acho muito da hora Fazer isso E é isso mano Pretendo Se eles me convidarem Pra ser apresentador de novo Pretendo apresentar a série Fazer Sei lá Falar da série que eu participei Falar como é que ela é Fazer 50 mil vídeos Falando sobre a série E é isso mano Só esperar ela sair Pra eu divulgar pra vocês Porque eu tenho contato De sigilo Agradecer Que 2023 seja melhor Não só pra mim Mas pra todos Os inscritos aí Da família Nunes Pra família de vocês Também muita saúde Paz E é isso gente Feliz ano novo E bora lá 2023 Promete É nóis Valeu Falou Segue no Instagram Não esquece Segue lá Porque eu quero chegar 10k Ajuda o Rafa Mano Mano Cria as contas Mano Se chama Manapatia Ah mãe Segue o Rafa aí Beleza Gente Valeu Falou E fui E foi